Bom dia pessoal! Acabando de acordar aqui em Imperatriz, no Maranhão, mais um dia que está começando e hoje é um dia de despedida pessoal. Depois da gente ter comemorado ontem o aniversário da Bianca, muita resenha, não foi? Quem assistiu o vídeo já sabe como é que foi, se você não assistiu ainda, assista porque você vai gostar, tem certeza. E agora eu vou mostrar para vocês aonde a gente dormiu. A Joaquina está aqui, a Bianca já levantou e nós estamos aqui no estacionamento pessoal do hotel que o Holanda e a Michelle estão hospedados. Passamos uma noite super tranquila, estava calor, mas a madrugada refrescou, a gente estava aqui no local seguro, então deixamos aqui essa portinha um pouquinho aberta, os vidrinhos laterais também. E aí Bianca? Bom dia! Dormiu bem? Dormi, capotei. Está preparada para pegar o voo daqui a pouco? Ajeitando para ir. Pois é, já está se organizando. E aí pessoal, quem tem curiosidade de saber, a Bianca dorme aqui, por cima da cama da Cris e do Sales. Eu acho que tem alguém dormindo ainda, Bianca? Eu acho que tem. Será? Não vai me atrasar. Meu Deus do céu, hein? Vamos ali ver como é que fica essa outra cama? Vou mostrar para vocês. Olha só, como vocês já sabem né? A nossa cama fica aqui ó, a gente puxa o sofá, ele vira cama. Vamos acordar a preguicinha. Está na hora. Pois é. E eu quero mostrar para vocês ó, a cama da Bianca como é montada. A gente coloca aquele suporte de madeira ali, mais um cano aqui de novos de suporte. Aqui a gente tem um outro suportezinho que fica aqui ó, onde segura esse cano. E a gente compra uma espuma e coloca aqui. Quando a Bianca vai embora, essa espuma vai ser doada para alguém, porque a gente não tem como carregar. O ventilador a gente põe bem pertinho ali da cama da Bianca ó, para ficar fresquinho ali atrás. E a gente usa para nós aqui o climatizador. E é isso. Vamos para a Banda. Falei que a gente está em Imperatriz. Só que eu esqueci de falar que estamos às margens da BR-010. E daqui a pouquinho pessoal, o Salles vai mostrar com mais detalhes para vocês esse local. Pessoal, a gente está saindo aqui do estacionamento do Big Hotel, através do Holanda, mas da Michelle a gente conseguiu ficar aí usando as dependências deles, internet. E estamos a seis quilômetros do aeroporto. A Bianca está nos preparativos aí para voltar. O voo dela vai sair daqui de Imperatriz, no sul do Maranhão. Vai fazer uma escala em São Paulo e depois Rio de Janeiro. Está previsto a que hora, Bianca, chegar no Rio? O voo de Imperatriz a Guarulhos é de 1h55 a 15h55. Aí lá eu vou ficar três horas e vinte. Depois o voo de São Paulo ao Rio é de 19h15 às 20h15. Depois eu tenho que pegar um Uber para a rodoviária. E da rodoviária é mais um ônibus de seis horas mais ou menos. Amanhã eu chego lá. Ai meu Deus, pela viagem né? E agora então a gente está indo em direção ao aeroporto. Pessoal, a gente está chegando já próximo aqui do aeroporto. Estamos aí, eu acredito que uns oito quilômetros da sede do município, da cidade. E estamos passando aqui, a Cris vai mostrar para vocês, em frente a um parque. Esse parque ele é bem conhecido aqui na região. Inclusive se a gente pesquisar algum lugar para ir, é o parque Freitas ou Freita Parque. E sobre a cidade, a cidade está em crescimento. A gente vê muita obra, vê construção aí, duplicação do asfalto. Tem muitas empresas chegando na região. A cidade aí com 300 mil ou um pouco mais de 300 mil habitantes, como a gente já vem falando. A cidade é a segunda maior do Maranhão. Perde só para a capital. E o aeroporto, ele é um aeroporto que atende voos nacionais e regionais. É um aeroporto bem antigo. Ele já atua aí desde a década de 70, do século passado. E estamos chegando, olha só. Quando a gente chegou, a gente não filmou, mas a gente veio de estreito por essa estrada. E aqui na frente tem um portal. Bem-vindo a Imperatriz. Portal da Amazônia. Esse título de Portal da Amazônia, ele é bem usado em vários locais que a gente passa. Aqui também não é diferente. E agora a gente vai pegar aqui uma marginal da BR-010, que ela corta toda a cidade. Melhorando aí o fluxo de carro na região. A Imperatriz é a entrada também para quem vem conhecer a Chapada das Mesas, vem de avião. É o principal aeroporto, mais próximo. Estamos aí a duzentos, duzentos e poucos quilômetros aí da Chapada das Mesas. Carolina, né? Daquela região do Parque Nacional. Então é bem visitado também. E além do agronegócio, que é muito forte aqui também. Inclusive, está acontecendo essa semana uma feira, a primeira feira de agronegócio de Imperatriz. Já estamos aqui na entrada do aeroporto. O aeroporto é pertinho aqui da... Chegada da cidade. Chegada da cidade. Fica seis quilômetros aí do centro. E a pista é aqui, ó. O nome do aeroporto é Prefeito Renato Moreira. Eu acredito que o voo da Bianca já está estacionado esperando ela lá. É, eu acho que aqui não tem voos todos os dias. No dia que eu pesquisei, tinha dias específicos para ter voo. Então, aqui... O fluxo é pequeno. É, tem que pesquisar então, se você vier para cá. O seu voo é Latambia? É. Então, o seu avião já está lá te esperando. A Ana. A Cris está mostrando para vocês aí. E pelo que a gente estava conversando com as pessoas na cidade, eu acho que tem um ou dois voos por dia só também. Porque... Eu estou perguntando assim, você vai com o voo? De uma hora? Então, eu acho que aqui é um ou dois voos só quando tem. Mas é muito importante isso aí, pessoal. A gente está no interior do Brasil, aqui no sul do Moranhão e com voos nacionais. Isso aí fica bem mais fácil para as pessoas se locomover. Porque eu acredito que fica até mais barato do que o próprio... Pegar um ônibus, né? Pegar um ônibus daqui para São Paulo, daqui para Curitiba, daqui para qualquer outro lugar do Brasil. Um voo fica mais rápido e mais... Talvez mais barato. E o preço da passagem, Pedro? Que foi mais ou menos o mesmo preço para Terezina. Então, não é fora do Moranhão. É... Terezina é capital com o mesmo preço daqui. Imperatriz. Imperatriz. Ó, e a gente vê... Sempre quando a gente chega no aeroporto, a gente vê aí as lojas que alugam carro. E aqui não é diferente, ó. Duas locadoras conhecidas. A Movida, a Localiza. Inclusive, a gente já alocou o carro da Movida. E o avião está ligado, Bianca. Eu acho que você vai perder o voo, hein? Eu não sei como é que é o estacionamento aqui. Se é pago, se é... Se é... Se é... Olha só. Eu acho que é assim. Área azul ou não. Estacionamento rotativo. Vamos ver. Por hora. Uma hora. É... Ok. Olha só, pessoal. Que legal. A gente está no estacionamento. Grátis. Em frente ao aeroporto. De boa, tranquilo. Eu acho que é o aeroporto mais tranquilo que a gente já teve nessa jornada da Bianca. Vinha, quantas vezes você já voou para encontrar com a gente? Ih, tem que contar. Eu não lembro, não. É, foi... Primeiro foi... Curitiba. Aí depois foi Rio Grande do Sul, mas a gente foi de carro. Mas aí na hora de ir embora você... Também foi de carro. Foi de carro. Aí depois Brasília. Depois acho que Mato Grosso do Sul. Depois Manaus. Belém. Belém de novo. Fortaleza. Fortaleza de novo. João Pessoa. Terezina. E agora... E Imperatriz. Mas eu não contei, eu só falei. E agora é o seguinte, né? Agora a gente vai ver para onde que a Bianca vai ir para encontrar com a gente. Será no Amapá? Será no Acre? Será em... Aonde que é a capital de Rondônia, Cris? Porto Velho. Porto Velho? Então, fica aí, ó. Cena para os próximos capítulos. Fica aí, deixa aí nos comentários. Então, pelo visto, será no Norte. Norte. Será? Aonde você imagina que seja, Bianca? Não faço ideia. Não sei nem quando que eu venho de novo. Pessoal, faltam poucos minutos para a Bianca embarcar. Está partindo o Rio de Janeiro e ela vai fazer o seguinte. Vai levar aqui uma lembrança do Nordeste. A gente também está a poucos quilômetros aí de sair do Nordeste. Estamos pertinho aqui do Norte. A Bianca vai embora, a gente já vai entrar no Norte. Então, Bianca vai levar agora para o Rio de Janeiro, ó. Esse chapéu que a gente comprou lá em Cabaceira. Representando o Nordeste. Uma região que a gente amou, que a gente vai voltar. E que ela vai levar agora. E ela vai levar para o meu pai. Meu pai mora no interior do estado. É vaqueiro. Mas nunca usou um chapéu de vaqueiro legítimo do Brasil. Vai levar, Bianca? Vou. Vai ensinar ele como é que usa. Esse ficou bom em mim. É isso aí, pessoal. Bianca partiu. O voo dela, ó. O avião já está lá com as turbinas ligadas. E já já ela está no Rio. Partiu. E volta na Bianca. A Bianca está tirando o chapéu. Acho que ela não vai de chapéu, não. Não. Vou guardar. Vou levar ele na bolsa. Aproveitando e mostrando um pouquinho da estrutura para vocês. Aqui do estacionamento. Aqui do aeroporto. Tem três grandes marcas aí de aluguel de carro. O estacionamento que eu mostrei para vocês. Ele é rotativo. O tempo máximo aí é uma hora. Tem aqui alguns estacionamentos também exclusivos do pessoal da Infraero. e ali é o aeroporto prefeito Renato Moreira. Uma homenagem que fizeram aí esse prefeito que foi assassinado aí segundo as pesquisas da Cris. É um aeroporto bem simples, mas muito importante aqui para a região aqui do sul do Maranhão. Norte de Tocantins aqui e uma parte também sul do Pará. Pai. Oi. Você acha que a zebra é preta e branca ou branca preta? A zebra? Eu acho que ela é branca e amarela. Amarela? Olha aqui. Ah, você não entendeu. Olha aí minha mãe. Ai, olha só. A Cris e a Bianca. Todas combinando. Será que elas vão partir juntas? Tá indo embora Cris? Olha só. Já estamos aqui no embarque e desembarque. São Paulo. Deixa eu mostrar lá. Olha só, pessoal. Cadê Bianca? Portão Norte. Tem três voos. São Paulo. Tem de espetecinho. Ah, saiu. Belém e Brasil. Pessoal, chegou o final da Bianca, da expedição dela com a gente aqui na Transamazônica. Aqui na região Piauí, agora no Maranhão. Partiu para Rio de Janeiro. A galera veio, todo mundo aqui para se despedir. O Holanda, a última vez que ele encontrou com a gente no aeroporto foi recebendo a Bianca, né? Lá em Fortaleza. E agora está trazendo a Bianca aqui para ir embora em Imperatriz, né Michelle? Ele está movendo ela lá para Rio de Janeiro. Isso aí. Saindo de Imperatriz. E a bolinha é sempre, né? Aproveitem os próximos dias sem mim. É isso aí. Partiu, Bianca? Partiu. É hora aí da choradeira. Bianca aproveitou bastante, apesar de estar estudando aí para a prova. Já já ela vai fazer a prova aí da OAB. Passou seu aniversário com a gente. Eu torci para você aí na hora. A gente fez a hora na hora. Obrigada. É isso aí. É isso aí, pessoal. Sem choro. Sem choro. Não, não tem mais choro. Vai com Deus, tá? A gente aprendeu a se despedir, não choramos mais. Não, não tem mais choro. É, não tem mais choro. É, é, é. Bianca, dá um recado pro povo aqui, será onde que você vai se encontrar no Norte? Não sei, deixei nos comentários, tem que acertar. Será que vai ser de novo em Manaus? Será que vai ser no Amapá? Não, acho que vai ser pra baixo. Vai ser em Rondônia? Acre, talvez. Acre. O Acre existe. Então vamos lá, né? Sim, prazer. Bem, aproveitem. Boa 230. Isso aí. Vai lá, o que demora muito ainda. Tchau. A Bianca já tá causando, filho. Olha só. É isso aí, né, Cris? Agora partiu sozinhos, né? Partiu sozinhos. Sozinhos? Não. Sempre com o trânsito. É isso aí. Bora, bolinha. Ela falou, vou pegar um pouquinho aqui, que vocês me deixarem, eu vou deixar alguma coisa, ela vai poder já. A Bianca entrou lá, deixamos ela lá e agora ela vai embarcar. Aeroporto pequeno, como a gente vem falando. Lá na frente tem um cadeirante, ó, mas ele consegue caminhar. E aqui na frente o nome de Imperatriz, o Infraero, Aeroporto. É o aeroporto que a gente chegou mais próximo do embarque, que é esse daqui, ó. Acredito que a bolsa da Bianca tá indo ali. Eu acho que ela não despachou. Enquanto isso, a gente tá esperando a Bianca entrar. Vocês observam aí a movimentação, que é antes de um voo, olha só. Lá na frente, o caminhão da Shell já terminou o abastecimento. Não, tá abastecendo ainda, ó. Na asa da nossa esquerda, tá subindo uma tubulação lá. O caminhão tá lá abastecendo. A gente vê todo o movimento aí dos tratores, tá regando aí as pranchas com as malas. Alguns passageiros já indo pra avião. Eu acho que a Bianca não foi, ainda. É isso aí. Enquanto isso, ó, a galera, todo mundo aqui, esperando a família partir. Pessoal, a gente tá aqui no aguardo. A galera tá, todo mundo se organizando pra partir, ó. Lá no fundo a gente vê os prédios daqui de Imperatriz, ó. Eu acredito que esse aeroporto vai crescer muito. Quem sabe um dia ele se torna aí um aeroporto internacional, né. Porque a região tem um potencial muito grande. A Bianca apareceu lá, olha só. Tá dando um tchauzinho pra gente. Parece que ela não despachou a mala, né, Bianca? Né, Cris? É. Atrapalhando lá a fila. É isso aí. Primeira vez que a gente consegue filmar ela partindo. Pessoal dando tchau pra gente também. Ué, são duas escadas. Ela vai entrar na escada do fundo. É isso aí, pessoal. Agora, olha lá. Ela lá na frente da tchau, olha. Partiu, Bianca. Agora é só esperar o voo partir. Últimos preparativos aí, ó. O pessoal aí já recolhendo as escadas. Olha só. Agora o rebocador, acredito que vai levar o avião até a pista principal. E a Bianca aí vai partir agora. Fazendo a escala em São Paulo. E depois Rio de Janeiro. Todo um protocolo. A gente tá aí aguardando. Imaginem um aeroporto que nem esses internacionais. O movimento que é muitos trabalhadores aqui. O movimento desses trabalhadores aqui. Num pequeno aeroporto, né? Imaginem o voo de todos os segundos. Olha só. O rebocador tá levando aí. Como eu falei, ó. Eu acredito que o avião não tem ré. Você que conhece aí a aviação, deixa aí nos comentários. Não, tem sim, tem sim. Não, não. Tá fazendo a curva. Acredito que o avião não tem ré. Pessoal, eu tô filmando aqui. Eu acredito que muita gente não tem a oportunidade de saber como é que é o funcionamento de um embarque no aeroporto. A gente também nunca tinha a oportunidade de estar vendo de perto. Por isso a gente tá observando aqui a partida da Bianca e mostrando pra vocês. É isso aí. E agora daí pra frente é com o piloto. Pessoal, o rebocador já voltou e agora com o piloto. Pessoal, o que eu vou fazer com o piloto? Pessoal, o piloto é. Não tem que ir embora. Vai com ele. Ele vai ter que virar lá, né? Virar lá, ele tem que ir embora. Ele só pega pra ele ficar. Ele ir assim, ele vai... Só que eu... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, a gente observa que a biruta está lá na frente, aí a posição está contrária, o vento está contrário ao avião, então ele vai partir para subir. A rodapista está lá na frente. Vamos devagar, né? Pessoal, eu me enganei, ele foi até o final da pista, está voltando, manobrou, está voltando, velocidade máxima, saindo do chão. Olha só a velocidade, pessoal, já está com a roda, já está no ar, já está no ar, indicou isso, viu? Adeus, Bianca. E agora a gente vai acompanhar ela por aqui, a Cris já está com o aplicativo aberto. E aí, Cris? E aí, Cris? Acha ele aí. Olha lá, volta, puxa para cá, a gente está com o fly radar aberto, olha, ele está aqui. Olha só, esse pontinho vermelhinho, já é o avião, vamos abrir aqui, olha só. Vê se dá para ver, dá sim. Imperatriz, São Paulo, Guarulhos. É isso aí, a gente acompanha aqui agora a Bianca pelo aplicativo e já já ela está chegando em São Paulo. Partiu, Cris, agora? Partiu. Pessoal, já se passaram meia hora de voo, a Cris está voando, a Bianca está voando sobre o Tocantins, ela já passou para o Araguaína. O voo já está em cruzeiro, já está a 34 mil pés aí de altitude, uma velocidade de 423, aí não é km por hora, eu não sei qual que é a velocidade do avião. Mas ela deve estar nos 800 km por hora, depois eu vou ver isso aqui. E a gente acompanha aqui, olha, sempre quando eles estão voando, a Bianca ou o Igor, a gente acompanha no Fly Radar, é um aplicativo. E aí a gente quando pousar, a gente já fica mais tranquilo. Agora a gente vai continuar aí mostrando a cidade de Imperatriz. a nossa passagem que foi muito rápida, foi só mesmo para a Bianca subir, a gente não tinha nem plano de conhecer aqui agora. Mas a gente aproveita, já conhece, já estamos mostrando alguns amigos, estamos fazendo algumas revisões na Joaquina para deixar ela 100% para encarar a 230. Agora vai vir a parte mais complicada do trecho, faltam aí mais de 2 mil, bem mais de 2 mil quilômetros aí para a gente ainda. E daqui a gente está partindo para Marabá, então continua aí acompanhando a gente. Pessoal, agora a gente está deixando aqui o aeroporto de Imperatriz, prefeito Renato Moreira e vamos agora dar uma idinha no mercado para a gente fazer umas comprinhas. A gente está bem próximo aqui de um mercado grande. Adivinha pessoal, adivinha qual o mercado que a Cris está querendo ir agora. É o seguinte, a gente ficou parado aqui um tempo acompanhando aí a subida da Bianca. Custa cair a ficha né, que a gente vai ficar sozinho. Esse momento é um momento que a gente fica um pouco... Sozinho, se refletindo. Um pouco repetindo, um pouco triste, mas aí daí a pouco passa. Porque a vida tem que continuar e cada um tem a sua vida, né? Precisa seguir o seu caminho. E é importante a gente compreender isso, né? É isso aí pessoal, a gente daqui a pouco vai estar chegando aí na BR-010, na famosa Belém-Brasília. E vamos ver o que a gente faz hoje. Tem algumas coisinhas na Joaquina que eu quero fazer ainda. Talvez a gente troque o óleo. O óleo dela falta ainda, deixa eu ver aqui, 1500km para trocar. Ou a gente troca aqui, ou deixa para trocar em Marabá. Vamos ver ainda o que a gente faz. Temos o óleo, ganhamos a mão de obra da troca. Ontem a gente foi trocar o óleo da caixa. Da caixa de marcha a gente acabou ganhando também aí a mão de obra da troca. Temos uma lavagem também que a gente ganhou no Lava Jato. Então, vamos ver se a gente faz isso aí. E hoje também, durante a manhã aí também, a emissora local entrou em contato com a gente que quer conhecer a gente, e a gente quer mostrar um pouco do nosso trabalho aí para a região aqui de Imperatriz. Mas isso aí, tudo pode mudar quando a gente não cumpre muito aí o roteiro e vou mostrando para vocês aí. Já estamos na BR. Vamos fazer agora um pequeno retorno ali na frente, não é tão longe. E vamos ir de sentido agora a estreito de novo. Se a gente seguir em frente, a gente chega na cidade, no centro da cidade. Mas daqui a pouco a gente está lá. Pessoal, olha aonde a gente está chegando. E a gente vai aproveitar, vai abastecer, porque aqui o combustível, gasolina, está a R$ 5,99. R$ 6,00, né? O preço é um dos mais baratos que a gente viu desde quando a gente saiu lá da Paraíba. Vamos aproveitar aí e vamos encher o tanque. É isso aí. A gente vai fazer também algumas comprinhas e a gente volta a falar com vocês. Pessoal, acabamos de fazer compra. Estamos aqui ainda no estacionamento do Atacadão. Olha só. E a galerinha aqui da TV, a Rede Meio Norte, Imperatriz, no canal 19.1. Estavam por aqui e já estão fazendo uma entrevista com a gente. Vamos já. É o Messias, né? Messias Júnior. Prazer muito grande, cara. Receber vocês aqui para a atriz e falar a nós pelo mundo que eu sou fã. Aliás, o mundo inteiro assiste, né, cara? Parabéns aí. Que legal, legal. O repórter, além de repórter, já seguia a gente, né? Reconheceu de longe, né? Com certeza. De longe eu vi a Joaquina e já encostou nos seguidos. Show de bola. E a Cris. Agora vamos falar aqui com o cameraman, é o... Cristóvão. E aí, Cristóvão, tudo beleza? Tudo bom e um prazer conhecer vocês pessoalmente. Que legal. O Cristóvão foi o que achou a gente. Foi. E aí, você não seguiu o canal, né? Ainda não, mas agora para terminar, estou procurando aqui já. Show de bola. Eu vou chamar aqui. E aí o repórter estava dentro aqui do atacadão. Já estamos vacinados mesmo. É isso aí. Prazer. É isso aí, pessoal. E agora a gente vai dar uma entrevista para eles aqui. Você que é aqui de Imperatriz. Que já assistiu esse vídeo, esse no canal deles aí. Já, já vai estar vendo essa reportagem nossa aqui. Beleza. E aí, Cris. Preparada? Vamos lá compartilhar aí nossos jogos. Show de bola. E ó, os paparazzi tudo de longe, ó. A gente acabou de dar uma entrevista aqui para a TV. E agora estamos despedindo mais uma vez. Despedindo os nossos amigos aqui. Eles estão indo para o Pará. Mas a gente vai se encontrar. Vocês vão abrir os caminhos para a gente, né? Com certeza. Vamos em Marabá. Vamos lá. E aí, se você encontrar um local lá legal, na beira do Rio, que dá para acampar. Manda a localização. Né, Michelle? Não. Estão visitando lá os bons locais. Um lugar bem bacana lá. Vamos mandar a localização. Show de bola. Cadê a bolinha? Está dormindo? Está dormindo? Sério, eu dormi. Olha só. E outra coisa, pessoal. Estou vendo aqui agora. Olha, o colchão da Bianca. Eles estão levando que eles vão fazer um negócio bem legal. E depois a gente vai ver. É o que? Uma cama? É um sofá? É o que? Quando ela retornar, nós encontraremos vocês de novo. Ah, entendi. É isso aí, pessoal. Show de bola. É mais despedido, mas faz parte da nossa história. Mas daqui a pouco a gente encontra mais pessoas. Valeu, tchau. Até daqui a pouco. É isso aí. E aí, Cris? Vamos partir? Partiu? Ó. Vamos conhecer mais um pouquinho de... Imperatriz. Imperatriz. Vamos trocar o óleo da Joaquina. É. Pra amanhã a gente também conseguir viajar. Show de bola. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.